Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira se acomode no seu cantinho preferido que vai começar a sua aula de história. Eu sou o professor Gabriel Jesus da disciplina de história e essa aula é para o sexto ano dos anos finais do ensino fundamental. Na aula de hoje vamos conhecer a formação da sociedade medieval com ênfase na relação de senhores e servos. Mas antes de começar vou passar algumas informações para vocês estudantes e professores se organizarem. Essa aula trabalha com a habilidade de caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos com destaque para as relações entre senhores e servos. E tem como objetivo conhecer a formação da sociedade medieval com ênfase na relação de senhores e servos. Que tal já marcar sua presença na aula de hoje? É muito simples, basta apontar o seu celular para esse QR Code que aparece na sua TV e pronto, você já garantiu a sua presença. Combinado? Então vamos lá. Então estudantes, vamos embarcar em uma história que se inicia lá no século V para conhecer a origem e a formação da sociedade medieval. Você já parou para pensar como era a relação de senhores e servos daquela época? Bem, de cara já quero adiantar que era uma relação cheia de privilégios para os senhores e não para os servos. Se você gosta de conhecimento e curiosidade, está na aula certa. Os nobres viviam em castelos, como esse aqui, com bastante proteção e regalias. Na maioria das vezes na história, para um império começar, outro tem que chegar ao fim. Dessa forma, a Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Isso se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino, Constantinopla, pelos turcos otamanos em 1453. Costumamos dividir esse período em dois, a Alta e Baixa Idade Média. Nessa imagem, podemos ver as ruínas do Fórum Romano, na cidade de Roma, na Itália. A Alta Idade Média estendeu-se do século V ao X. Foi a época de consolidação, na Europa Ocidental, do feudalismo, sistema socioeconômico predominante na Era Medieval. A Europa Ocidental passou por inúmeras transformações devido à desagregação do Império Romano e ao estabelecimento dos povos germânicos. As invasões germânicas tiveram início no século III d.C. e contribuíram para a decadência do Império Romano. Naquela época, os germânicos estavam migrando porque buscavam melhores terras e climas e porque fugiam de outros povos mais poderosos. Aqui vemos aspectos dos guerreiros germânicos, numa ilustração do século XX. Uma vez que o Império Romano está sofrendo uma série de ataques, a Europa vai enfrentar um processo de ruralização. Nesse momento, as famílias estão saindo da cidade e indo para o campo, para fugir da fome, da peste e da violência. Os sobreviventes do fim do Império Romano passaram a reunir-se nas zonas rurais, onde ficavam as grandes propriedades de antigos patrícios, pessoas que tinham recursos econômicos. Lá, eles tinham proteção e comida, mas eram obrigados a pagar isso com o trabalho. Com o tempo, esses locais converteram-se nos feudos. Nesse momento, surgiu um dos grandes símbolos da Idade Média na Europa Ocidental, o feudalismo. Aqui nessa imagem, nós podemos ver, na primeira imagem, os ataques a Roma e aqui na segunda imagem, o processo de ruralização. Esse processo de ruralização se deu devido aos ataques lá em Roma. Nesse momento, o comércio enfraqueceu tanto ao ponto de ser quase inexistente e a circulação da moeda também se tornou raridade. O comércio fraco e a baixa circulação de moedas eram características do sistema feudal. Novos reinos formaram-se e a mistura das culturas latinas e germânicas deu surgimento a novos idiomas. Por exemplo, o português e o francês são dois casos da mistura de dialeto germânico com latim. Então, aqui o que nós podemos ver também, como era o comércio antes e como ele ficou depois. Então, aqui a gente pode ver um grande número de pessoas comprando, vendendo, negociando. A gente pode ver a ... ... ... ... ... O rei tinha como líder um rei, que o rei exercia todo o poder e controle de forma absoluta, ou tinha um enorme número de soldados à sua exclusiva disposição. Vamos considerar que nessa época o rei tinha um poder moderado. Um exemplo claro desse poder moderado é a rainha Elizabeth II, que exerce uma forte influência na Inglaterra dentro de um governo democrático. A imagem do rei estava diretamente ligada aos nobres da época. Essa relação era conhecida como vassalagem. Quando falamos sobre a cerimônia de vassalagem, temos a oportunidade de aprender uma das mais importantes e significativas instituições de toda a Idade Média. Essa cerimônia era um marco da época e dessa organização social. Então, aqui, o que nós podemos ver? O rei, o soldado, o clero, que era aquele que orava. Então, a imagem do rei estava diretamente ligada aos nobres da época. Você já imaginou uma sociedade sem crescimento social? Assim era a sociedade medieval. A pirâmide social da época não permitia mobilidade lá na sociedade medieval. Existia ali um crescimento linear. Mas, professor, o que isso significa? Significa que naquele período, se o indivíduo nascesse dentro de uma família nobre, ele morreria nobre. Então, como nós observamos aqui nessa pirâmide, quem estava no topo da pirâmide, ele continuava no topo da pirâmide até morrer. Se ele nascesse nobre, ele morreria nobre. Já quem estava aqui na base da pirâmide, que eram os servos, ele nascia cego e morria cego. Então, nós vamos ter aqui na base da pirâmide os servos, depois vamos ter a nobreza e, por último, nós vamos ter o clero, que era aqueles que oravam, que era a igreja, que exercia uma forte influência naquela época. Os servos formavam a sociedade feudal. Eram responsáveis pelo sustento de toda a ordem feudal e deviam subordinação ao senhor. Mesmo comprando a expressa maioria da população medieval, esses eram subordinados à autoridade dos grandes proprietários de terra pelo sistema de servidão. Na condição de servos, essa classe de camponeses devia realizar todo o trabalho agrícola, responsável pelo sustento de todas as ordens feudais. Então, aqui a gente pode observar os servos trabalhando no campo. Por que eles estavam trabalhando no campo? Porque eles passaram por aquele processo de ruralização, de sair da cidade para o campo e, aqui e agora, eles não vão ter terra. Então, se eles não têm terra, não têm propriedade, eles vão ser obrigados a trabalhar para o sustento do seu senhor feudal e para o seu próprio sustento. É muito importante lembrar que os servos não podem ser confundidos com os escravos. Apesar de estarem subordinados ao trabalho imposto pelo seu senhor, um servo não poderia ser comercializado como um escravo. Além disso, vale destacar que o senhor feudal, por outro lado, tinha por obrigação garantir a eles proteção militar e o oferecimento de terras para a agricultura. Antes de continuar, aprendendo, que tal registrar a sua presença aqui nessa aula? Como nós podemos ver nessas imagens, aqui nós temos os servos. Eles representam o quê? Uma classe de trabalhadores com alguns direitos, tá bom? E aqui nós podemos ver os escravos, que eram aquelas pessoas que eram vistas como mercadorias, né? Que não tinham ali nenhuma condição de direito na sociedade. Existia nessa organização social forte influência da religião. Porque a condição subordinada dos servos camponeses se mantinha estável, na medida em que existia um forte discurso religioso que justificava essa condição. Para a igreja, as condições de vida civis eram o simples resultado dos designos divinos. Dessa maneira, os camponeses acreditavam que as penúrias da vida cotidiana pudessem ser futuramente recompensadas pelo conforto de uma vida nos servos. Então, aqui nós podemos ver que existia uma forte influência. Nessa imagem de Pedro, nós podemos ver Cristo dando as chaves a Pedro. Então, na sociedade medieval, existia essa forte influência. O que a igreja acreditava? O que a religião acreditava? Que aqueles que viviam uma vida ali, uma vida cheia de penuras, de trabalho, seriam recompensados no céu, num ato divino. Isso fazia com que cada vez mais as pessoas acreditassem que elas estavam sendo, que futuramente elas seriam recompensadas. Mas não era mesmo assim. Essa imagem aqui representa uma cerimônia muito comum na sociedade medieval e na relação de senhores e servos. Esse acordo constituído é reconhecido como vassalagem e suzerania. Nessa relação, o vassalo recebia favore do suzerano, que era o senhor dono de terras. Vamos entender melhor. Bem, enquanto os suzeranos eram os nobres que doaram as terras, até mesmo os castelos, os vassalos protegidos por eles representavam aqueles que recebiam as terras. Porém, em troca, cuidavam e protegiam daqueles, ao mesmo tempo, que serviam os suzeranos de diversas maneiras. Sobretudo, para serviços militares com o intuito de defendê-los em tempo de guerra. Apesar do servo não ser um escravo, ele tinha obrigações com o senhor feudal. Era uma relação cheia de vantagens e privilégios para o detentor das terras. Porque nesse sistema, as pessoas não possuíam mobilidade social. Ou seja, nasceu o cego, morrerá em sua condição de cego e durante a sua vida. Então, aqui nós podemos ver o cego preparando a terra e outro cego semeando. Então, esse cenário aqui...